E aí aí rapaziada ó já mete o pé no like eu mais um vídeo chegando Alduzão aí ó já mandou um em saí do Zão E aí e os pepinos altos aí já rapaziada o lixinho boiando ali ó do cortô E aí o vento tá fraco mas tá tendo uns pipa aí e corre atrás de pipa E aí é só ela E aí o vento tá muito fraco e vai do Zão E aí E aí E aí Passou Peguei peguei Você é louco Vai que eu vou ajeitar lá Deixa cair, deixa cair Deixa cair pô Esse cair passa só arrastando rapaziada Você é louco Tive que pausar o vídeo aí pessoal pra correr atrás do pipa Mas tamo aí de novo As pipinha Pra correr atrás Molecado só soltando É aproveitar aí pra deixar mais um salve aí pra Duda Deixa um salve pro Carlos Eduardo aí Tamiz Cristina, tamo junto Tamo aí ó Só no relo Hoje é dia de relo Aí ó Aí ó Boiado Vou correr atrás Aí ninão Peguei, tá pego É rapaziada Peguei um pipa aí já Vamos correr atrás Tá muito fraco Olha o Dudu aí Tá no alto Na mão de novo E aí Edu Tá na linha? Aí pega aí ninão Pega aí ninão Ah o pai tá online Aê mais um pra correção Deixa no chão aí Ganha mais um Dois já rapaziada Só na xepa Aí ninho Aí ninho Já era filho Oxe Vai correr atrás do que? Vai correr atrás do que? Mais um Três Vamos recuperar Nossos pipa Corta o azulzinho Pra mim Edu Meu azulzinho de volta Marguez aí? Vou Junta o outro aqui Vai embora Vai embora Tá aí Vai desembolar Ou quer que eu desembola? Mais xepa Você é louco? A azulzinha é meu Mano Todo mundo na xepa Corre aí Corre né? Corre né? O vento tá muito fraco O vento tá muito fraco O vento tá muito fraco Muito fraco É o jeito vai ter que soltar mais um Isso aí rapaziada Vitória vai сделать Tchau Póng Tchau Obrigado.